Tem orgulho maior que ver homens e mulheres da agricultura familiar produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para o Brasil inteiro? E a potência do agro impulsionando o crescimento de nossa economia e ganhando o mundo? É para a agricultura brasileira continuar cada vez mais forte, sustentável e competitiva que o governo federal lançou o maior plano safra da história. São diversas linhas de crédito mais barato e em melhores condições para o pequeno, médio e grande produtor rural investir em máquinas, tecnologia, inovação e na sustentabilidade de seu negócio, com a segurança de que o governo federal é seu maior parceiro. Tem muito trabalho sendo feito para colhermos ainda mais oportunidades. Melhorar a agricultura é bom para quem produz, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal.